Os responsáveis pelas quebradas podem colar aqui pra mim, falei capitão do time, falei os responsáveis da quebrada. Rapaziada, é o seguinte, vim aqui pra garantir o esporte, vim aqui pra garantir que as coisas saiam no conforto, ok? Não que eu sou dono, que eu sou aquilo, que eu sou bigode, que eu sou barba, que eu sou não sei o que, eu não tô nem aí pra que vocês... Pra avisar vocês que é dono da quebrada, eu não trabalho com cartão amanhã, tá bom? Eu trabalho logo com o vermelho, qualquer coisinha eu coloco pra fora. Eu também tenho a minha proteção, que é Deus. Então qualquer coisa acontecer, eu achar que não é fogos, também canta pro lado de vocês. Falta aqui, rapaziada, pra lá, tá bom? Vocês não vêm falar... Ah, tá, eu pensei que vocês iam falar comigo. Para a bola aqui pra mim, pianinho. Tá achando que eu nasci na onde? Tá achando que eu sou moleque de condomínio? Vai! Pênalti! Pênalti que pegou na sua mão. Aqui, ó, pra você. Pode sair. Pode sair, não vêm falar comigo, não. Eu tô amando o que ninguém tá falando comigo. Nem a torcida aí, ninguém vai xingar, não? Não vai, né? Ah, tá, vocês sabem quem eu sou também, rapaziada? Nada não, rapaziada, caiu a pista. Não é pra você, não é pra você. É fogos, é fogos, é fogos. O que? É fogos, calma. Não, 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 de boa. Tá bom, rapaziada. Se for fogo, beleza. Obrigado aí, viu?